Quais são as chances reais de aprovação da proposta de reeleição do presidente do Senado e da Câmara? Porque esse é um precedente perigosíssimo para a democracia. É um precedente perigoso e o argumento que é utilizado legitimaria, inclusive, o presidente da República a querer depois um terceiro mandato. Essa é a ameaça atroz da democracia. Vai ser aceito fazer contorcionismos, malabarismos, casuísmos com o texto constitucional. Então, esse é o momento que eu quero ainda acreditar muito. Aí sim, ao contrário, o presidente da República pediu patriotismo dos donos de submercados quando o patriotismo tinha sido dele. Neste momento, o patriotismo é necessário por conta para os membros do Congresso Nacional e notadamente para os membros do Senado para impedir que lá essa proposta avance. Eu não acredito... E aí, outra coisa, eu não quero acreditar, viu, Azedo? Veja, nós estamos no mês... Hoje é dia 9 de setembro. Está previsto umas sessões presenciais no final de setembro em Brasília. Depois começam as eleições em outubro. Nós ainda estamos no auge da pandemia. Ontem, nós vimos os jornais nos mostrando cenas dramáticas de saque a caminhões de carne. Estamos com um aumento do preço dos alimentos. No meio de tudo isso, a prioridade do Congresso vai ser votar PEC de reeleição? Olha, aí é chamar o povo para querer invadir o Congresso, fazer algo desse tipo. No momento em que mais de 130 mil brasileiros morreram, nós estamos com aumento da inflação. Milhões de desempregados. A prioridade do Congresso vai ser votar PEC de reeleição? Lembremos mais uma coisa, Azedo. Houve um acordo político entre os líderes do Senado que nós votaríamos, nesse momento, somente duas propostas de emenda constitucional, as quais nós votamos. A PEC do orçamento de guerra, que era necessário, tinha que ter um orçamento alternativo por conta da vigência da pandemia, e a PEC do FUNDERB, que também era necessário, porque o atual Fundo Nacional de Desenvolvimento, Educação, Basis e Valorização do Magistério, expiraria em dezembro. Votar outra, que seja por conta de interesse casuístico dos políticos, seria um exemplo muito triste e lamentável que o Congresso ia dar neste momento. Qual?